O clima hoje aqui no município de Rolim de Moura amanheceu assim, frio, a temperatura caiu e fez com que a população tirasse do guarda-roupa o seu moletom, a sua jaqueta, o seu casaco, enfim, a sua blusa de frio. De acordo com as informações, já estava previsto para que essa semana fosse de bastante frio aqui na região norte e também na região sul do estado de Rondônia, de acordo com o sistema de proteção da Amazônia, o CIPAM. Já o norte do estado, como a capital Porto Velho, a previsão é de céu nublado e pancada de chuva isolada durante a tarde. A região central do estado também pode ter chuva e a temperatura segue da seguinte forma em alguns municípios. Por exemplo, em Ariquemes, a mínima vai chegar a 19, a máxima 26. Cacual, 19 a mínima e a máxima 24. Costa Marque vai chegar já a mínima a 16 e a máxima 23. Guajará Mirim também fica com a mínima em 16 e a máxima em 23. Giparaná sobe um pouco, a mínima chega a 20, a máxima a 25. Nova União também fica um pouco mais quente, a mínima chega a 20 e a máxima 25. Já em Porto Velho vai ficar um pouco menos, 19 e a máxima vai a 26. Vilhena vai esfriar um pouco mais, a mínima fica em 17 e a máxima em 22. Aqui no município de Rolim de Moura também, de acordo com as informações do site Climatempo, a máxima vai chegar a 27 e a mínima 17. Não só hoje, na segunda-feira, mas durante a semana a temperatura deve permanecer nesse patamar, nesse clima aí, o que deixa muita gente aí andando agasalhada, enfim, é algo que não é muito esperado. Muita gente não gosta, mas acaba sendo um clima gostoso. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.